Não sei o que me aconteceu Foi feito isso o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém como tu Eu gostava que olhasses pra mim E sentisses que sou o teu mar Mergulhasses sem medo um olhar em segredo Só pra eu te abraçar Eu não sei o que me aconteceu Foi feito isso o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém como tu Eu não sei o que me aconteceu 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 Eu não sei o que me aconteceu